Função Alimentação 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 Desgosto 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 Coisa 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 Parece Parece Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Pato 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 Lembrar 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 Motivo 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 Pessoa 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 Função Função Alimentação Alimentação Desgosto 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 Nave espacial. Pato. Pato. Lembrar. Lembrar. Motivo. Motivo. Pessoa. Pessoa. Ambição. 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 Cricatura. 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 Passado. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Período. 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 Abril. 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 Amizade. 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 Foto. 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 Se turno. Se turno. Se turno. Se turno. Facio. Facio. Fácil. Fácil. Ambição. Ambição. Cricatura. Cricatura. Passado. 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 Com certeza. Com certeza. Período. 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 Abril. Abril. Amizade. Amizade. Foto. 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 Se turno. Se turno. Fácil. Fácil. Aceita. 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 Palha. 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 Palha Mudança 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 Curso 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 Hagia 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 YW EW 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 Mudança 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 Desastre 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 Uralha 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 Fadiga 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 Aceita 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 Palha 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 Mudança Mudança Cursa Cursa Cursu Cursu Haguia 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 Havu 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 Ganância Ganância Desastre Desastre Oralha Oralha Fadiga Parque 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 Helicóptero 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 Noção 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 Poder 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 Campanha 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 Ângulo 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 Dancerino 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 Condutor 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 Parque Parque Helicóptero Noção Noção Poder Poder Campanha Campanha Ângulo Ângulo Golf Golf Dancerino Dancerino Mês Mês Condutor Condutor Cereja 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 Política 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 Tênis Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Abaixo 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 Estrada 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 Masculino 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 Legal 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 Satisfeito 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 Descente 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 Cereja Cereja Política Tênis de mesa Tênis de mesa Abaixo Abaixo Estrada Estrada Masculino Masculino Ansioso Ansioso Legal Legal Satisfeito Satisfeito Descente Descente Curar 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 Partida 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 Agonia 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 Milho 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 Difícil 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 Nariz 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 Salto 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 Terra 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 Borboleta 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 Adicionar, 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 curar, curar, partida. Partida, agonia, agonia, milho, milho, difícil, difícil, Nariz, nariz, salto, salto, Terra, terra, borboleta, borboleta, Adicionar, adicionar, movimento, 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 cedo, 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 hostilidade, 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 Comprimento 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 Negrau 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 Min 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 Focam 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 Frequentemente 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 Porão 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 Renascimento 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 Movimento 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 Cedo Cedo Hostilidade Hostilidade Cumprimento 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 Frequentemente Frequentemente Porão Porão Renascimento Renascimento Novembro 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 Muito 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 É normal É normal É normal É normal Escorregar 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 Algria 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 Curiosidade 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 Monotonia 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 Três 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 Perceber 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 Vivo 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 Novembro 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 Muito Muito É normal É normal Tenal Escorregar 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 Alguer Alegria 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 Curiosidade Curiosidade Monotonia Monotonia Três Três Perceber Perceber Vivo Comente 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 Lenço 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 Superar 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 Detectar 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 Círculo Interesse 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 Escriturário 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 Autor Autores 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 Pedeiro 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 Desprezo 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 Comente Comente Lenço Superar Superar Detectar Detectar Círculo Interesse Interesse Escriturário Escriturário Autor Autor Pedeiro 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 Desprezo Desprezo Conforto 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 Criança 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 Linha 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 Tapete 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 Crise 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 Sentir 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 Alto 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 Camenhar 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 Biografia 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 Restaurante 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 Conforto Criança Criança Linha Linha Tapete Tapete Crise 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 Sentir Sentir Alto Alto Caminhar 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 Biografia 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 Restaurante Restaurante Espiral 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 Selecionar 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 Piscadela 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 Abraço 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 Pompa 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 Ataque 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 Estrela Estrela País 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 Descarte 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 Ruze 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 Espiral Espiral Selecionar 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 Piscadela Piscadela Abraço 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 Pompa 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 Ataque 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 Estrela 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 País 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 Descarte 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 Ruze Ruze Limpar 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 Maio 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 Meio Substição 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 Panela 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 Professor 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 Mapa 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 Educação 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 Motorista 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 Transportar 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 Adoração 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 Limpar 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 Meio 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 Substição 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 Panela 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 Educação. Motorista. Motorista. Transportar. Transportar. Adoração. Adoração. Carimbo. 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 Comparecer. 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 Contemporâneo. 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 Questão. 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 Nuvem. 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 Pogada. 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 Incluído. 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 Desistir. 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 Ft-bo, 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 ft-bo. Meio ambiente, carimbo, carimbo, comparecer. Contemporâneo, contemporâneo. Questão, questão. Nuvem, nuvem. Pogada, pogada. Incluir, incluir. Desistir, desistir. Futebol, futebol. Meio ambiente, meio ambiente. Quarto, 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 quarto. Uniforme. 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 Impor. 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 Oceano. 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 Perfiçon. Oceano. Londrem. Oceano. 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 Fevereiro. Fezreiro 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 Boca 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 Danificar 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 Significar 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 Quarto Quarto Uniforme Uniforme Impor Impor Oceano Oceano Perfissão Perfissão Rã Rã Fevereiro Boca Boca Danificar Danificar Significar Significar Pesadelo 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 Reparar 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 Bussola 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 Qualidade Baía Qualidade Qualidade Calamidade 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 Harmonia 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 Travanhador 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 Função 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 Conhecimento 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 Coruja 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 Pesadelo Pesadelo Reparar Reparar Bússola Bússola Qualidade Calamidade Calamidade Harmonia Harmonia Trabalhador Trabalhador Função Função Conhecimento Conhecimento Coruja Coruja Mesa 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 Unificar 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 Calção 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 Romancista 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 Solteiro 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 Acima 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 Vizinhança 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 Secretário 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 Cérebro 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 Brigo 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 Mesa Mesa Unificar Unificar Calção Calção Romancista Romancista Solteiro 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 Acima 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 Vizinhança 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 Seca Secretário Pequeno Cérebro 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 Porigo Perigo São o São o São o São o Ovalha 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 Violinista 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 Bem-estar 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Vaca 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 Colheita 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 Flar 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Língua 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 Saúde Saúde Ovelha Violinista 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 Bem-estar Bem-estar Levantar Ouvir por acaso Ouvir por acaso Vaca 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 Colheita Colheita Vaca Colhar Pular Em linha Rita Em linha Rita Língua Língua Livraria 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 Choque 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 Grosso 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 Milão 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 Quatro 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 Tulsfone 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 Telefone Mosca 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 País 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 Grau 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 Livraria Livraria Choque Choque Grosso Grosso Ervilha Melão 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 Quatro Quatro Telefone Telefone Mosca 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 País País Grau 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 Cura 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 Setembro 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 Genela 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 Pequeno 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 Grato Graças 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 Pipa 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 Rhinoceronte 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 Contraste 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 Enfermeira 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 Golpe 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 Cura Cura Setembro Setembro Genela Genela Pequeno Pequeno Grato Grato Pipa Pipa Rhinoceronte Rhinoceronte Contraste Contraste Enfermeira 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 Golpe 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 MÚSCULO CASAMENTO 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 GIRAFA 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 FITA 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 SULTRAR 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 URSO 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 PESADO 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 PENSAR 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 QUASE 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 pressa 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 músculo músculo casamento casamento girafa girafa fita fita soltar soltar urso urso pesado pesado pensar pensar quase quase pressa pressa mercado um mercado um mercado um mercado cantina 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 falo 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 Inferno Maconha Maconha Velho 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 Cozinhar 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 Dinheiro 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 Semáfor Semáforo 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 Mercado Mercado Cantina Cantina Falhou Falhou Tosse Tosse Inferno Inferno Maconha Maconha Velho Velho Cozinhar Cozinhar Dinheiro Dinheiro Semáforo Semáforo Sangue 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 Tomaz 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 Pulmão 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 Regra 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 Longo 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 Desafio 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 Neatrum 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 Preocupado 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 Simpatia 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 Lagarto 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 Sangue Sangue Tomate Tomate Pulmão Pulmão Regra Regra Longo Longo Desafio Desafio Neto Neto Preocupado Preocupado Simpatia 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 Lagarto Lagarto Leão 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 Sábado 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 DICERNIAMENTO 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 CEMENTE 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 PRETO 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 CONGELANDO 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 MONTANHA 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 PAIXÃO 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 CERTAIRO 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 FUNDO 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 LEÃO LEÃO SÁBADO 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 DICERNIAMENTO 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 SEMENTE PRETO 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 CONGELANDO 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 MONTANHA 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 PAIXÃO 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 CERTAIRO 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 FUNDO FUNDO ALMIRENT 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 GANHO 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 Seco 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 Bode 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 Destino 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 Trem 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 Abóbora 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 Chaminé 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 Símbolo 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 Médicum 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 Almirante Almirante Ganho 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 Seco Seco Bode 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 Destino Destino Trem Trem Abóbora Abóbora Chaminé 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 Símbolo Símbolo Médicum Médicum Píkepáu 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 Etoal 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 Derrera 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 Barreira Quiloroso 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 Fortuna 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 Suspiro 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 Contato 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 Hábito 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 Pique Pau Pique Pau Quente Quente Complexo 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 Atual Atual Barreira Barreira Quiloroso 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 Contato Hábito Hábito Peito 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 Surpresa 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 Fruta 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 Imenso 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 Homenagem 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 Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Inverno 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 Hora 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 Porto 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 Mãe 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 Peito Peito Surpresa 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 Fruta Fruta Imenso Imenso Homenagem Imenso Homenagem Imenso 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 Hora Porto Porto Mãe Mãe Explicação 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 Outono 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 Toque 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 Conquista 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 Cinco 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 Biogum 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 Papel Biogum Rua 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 Melancia 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 Sistema 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 Explicação Explicação Outono Outono Toque Toque Conquista Conquista Cinco Cinco Biogum Biogum Tapele higiênico Tapele higiênico Rua Rua Melancia Melancia Sistema Sistema Psicologia 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 Raço 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 Arma 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 Suola Suola Cebola 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 Camisa 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 Dente 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 Corre 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 Monumento 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 Inicial 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 Morto 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 Psicologia Psicologia Raso Raso Arma Arma Cebola Cebola Camisa Camisa Dente Dente Corre Corre Monumento 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 Inicial Inicial Morto Morto Fraco 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 Poluir-se 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 Estádio Estadio 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 Elfante Elefante 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 Necessário 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 Piscina 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 Terrible 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 Texta 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 Inteligente 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 Joelho 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 Fraco Fraco Poluir-se Poluir-se Estádio Estádio Elefante Elefante Necessário Necessário Piscina Piscina Terrível Terrível Texta Texta Inteligente Inteligente Joelho Joelho Dificuldades 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 Irmão 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 Diabo 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 restringir 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 confiança 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 sede 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 armário 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 jardem 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 prosecut documentário owe agreement documentário 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 Conto-me a mentira. Dificuldades. Dificuldades. Irmão. Irmão. Diabo. Diabo. Restringir. Restringir. Confiança. Confiança. Sede. Sede. Armário. 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 Jarda. Jarda. Documentário. Documentário. Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Escolher. Escolher. Crosta. 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 Lavo. 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 Sobrinho. 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 Copo. 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 Caracol. 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 Acidente. 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 Recomendar. 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 Pausa. 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 Permitir. 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 Escolher. Escolher. Crosta. Crosta. Lavo. Lavo. Sobrinho. Sobrinho. Copo. Copo. Caracol. Caracol. Acidente. Acidente. Recomendar. Recomendar. Pausa. Pausa. Permitir. Permitir. Tornozelo. 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 Libra 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 Tia 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 carne 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 pánico 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 Pânico Triste 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Realizar 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 Feliz 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 Tornozelo 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 Basquetebol Basquetebol Libra Libra Tia Tia Carne Carne Pânico Pânico Triste Triste Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Realizar 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 Feliz 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 Permanecer 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 Desenhar 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 Cuvu 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 Ginásio 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 Rapidez 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 Fúria 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 Rocha 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 Estufa 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 Luxo 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 Cidade 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 Permanecer Permanecer Desenhar Desenhar Cubo Ginásio Ginásio Rapidez Rapidez Fúria Fúria Rocha Rocha Estufa Estufa Luxo Luxo Cidade Cidade Gênero 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 Ciúmes 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 Dibê Lula 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 Cultura 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 Concha 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 Propriedade 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 Igreja 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 Castelo 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 Género Ciúmes 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 Libêlula 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 Exibição Exibição Cultura 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 Concha Concha Propriedade 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 Igreja 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 Castelo 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 Sobrevivência 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 Chuteiras 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 Chaleira 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 Remédio 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 Saia 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 Solitário 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 Ocance 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 Imaginação 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 Impulso 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 Balanço 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 Sobrevivência Sobrevivência Chuteiras Chaleira Chaleira Remédio Remédio Saia Saia Solitário Solitário Alcance Alcance Imaginação Imaginação Impulso Impulso Balanço Balanço Domingo 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 Arquiteto 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 Personagem 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 Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Elegância 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 Ampla. 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 Bumveiro. 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 Estronauta. 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 Joia. 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 Cartaira. 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 Domingo. Domingo. Arquiteto. Arquiteto. Personagem. Personagem. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Elegância. 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 Ampla. Ampla. Bumveiro. Bumveiro. Estronauta. 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 Empurrar. 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 Vaidade. 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 Excelente. 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 Cientista. 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 cientista friado 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 médio 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 susto 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 cavalo 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 errado cavalo 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 Empurrar Empurrar Vaidade Vaidade Excelente Excelente Cientista Friado Friado Médio Médio Susto Susto Cavalo Cavalo Errado Errado Calçada Calçada Ambulância 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 Guardanapo Controversia 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 Atriz 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 Chevoso 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 Casa 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 Rosa 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 Blitz 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 Procur 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 Ter Tears 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 Ambulância 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 Guardanapo 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 Controversia 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 Chevoso Casa Casa Rosa Rosa Bilhete Bilhete Procurar Ter Ter Derramar 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 Presente 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 Revolução 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 Lobo 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 Fantasma 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 Comédia Coméria 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 Convenção 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 1x Nays 1x Nays 1x Nays 1x Nays P P P Pé Derramar Derramar Presente 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 Revolução 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 Azul Azul Lobo 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 Fantasma 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 Comédia Comédia Convenção 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 O Anec de Neve O Anec de Neve O Anec de Neve Pé 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 Divertido 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 Serpente 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 Virtude 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 Insistir 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 Cenoura 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 Vício 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 Bruxa 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 Asno 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 Útil 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 Divertido Divertido Modelo 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 Serpente Serpente Virtude Id Virtude Burgos Hoy Hino Love Vício. Bruxa. Bruxa. Asno. Asno. Útil. Útil. Vulaibol. 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 Lixo. 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 Ponta Pé. Ponta Pé. Ponta Pé. Ponta Pé. Bolsa. 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 Unânime. 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 Tempo. 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 Mecanismo. 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 Engenheiro. 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 Memória. 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 Memória Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Volaibol Volaibol Lixo Pontapé Pontapé Bolsa Bolsa Unânime Unânime Tempo Tempo Mecanismo Mecanismo Engenheiro Engenheiro Memória Memória Ao controle Ao controle Falar 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 Esticam 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 Técnico 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 Efeito Efeito Explorar 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 Coção 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 Falar Falar Período de Férias Período de Férias Esticam Esticam Respeito Respeito Túnel Túnel Tímido Tímido Torta Torta Efeito Efeito Explorar Explorar Coção 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 Milha 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 Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Rico 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 Alta 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 Profundidade 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Compara possível, 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 dormir, dormir, dormir. Negligenciar. 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 Cantar. Cantar. Cantares. Cantares. Milha. Milha. Livro didático. Livro didático. Rico. 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 Alta. Alta. Profundidade. Profundidade. Ser bom para. Ser bom para. Possível. Possível. Dormir. Dormir. Negligenciar. Negligenciar. Cantar. Cantar. Rápido. 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 Lançar. 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 Espaço. 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 Prática. 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 PASTA DE DENTES URANO 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 Coxa 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 Media 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 Balão 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 No grito No grito No grito No grito Rápido Rápido Lançar Lançar Espaço Espaço Prática Prática Pasta de dentes Pasta de dentes Urano Urano Coxa Coxa Minha Coxa RITMO 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 IDIOTA 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 UNICUM 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 VATATA 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 BATATA RESUMO 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 ESPÉCIES 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 MISTÉRIO 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 CAMISOLA 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 Aumentar. 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 Guarda-chuva. 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 Ritmo. Ritmo. Idiota. Idiota. Único. Único. Batata. Batata. Resumo. Resumo. Espécies. Espécies. Mistério. 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 Camisola. Camisola. Aumentar. Aumentar. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Val. 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 Visão. 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 Visão Caro Década 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 Meçã 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 Primavera 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 Bastão 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 Carro 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 Perfeito 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 Leva 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 Vol Vol Visão 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 Caro Caro Década Década Maçã Maçã Primavera Primavera Bastão Bastão Carro Carro Perfeito Perfeito Leva Leva Joalharia 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 Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Lírio 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 Lindo 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 Diferente 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 Entrega 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 Uva 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 Amarelo 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 Exemplo 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 Joalharia 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 Tio Pardo Tio Pardo Lírio Lírio Lindo 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 Preparar 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 Diferente 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 Regência Diferente 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 Oeste Diferente A Diferente Exemplo Metabol 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 Cabeça 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 Conveniência 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 Ler 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 Carpintairo 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 Timor 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 Máquina 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 Fera 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 Gabinete 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 Fogo 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 Metabol Metabol Cabeça Cabeça Conveniência Conveniência Ler 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 Carpintairo 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 Timor Timor Máquina 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 Fera 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 Gabinete 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 Fogo 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 Transmitir 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 P2 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 Ferver 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 Microscópio 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 Origem 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 Banheiro 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 Garçonete 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 Gan Eden Congelar 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 Transbordar 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 Psegum Psegum Ferver Ferver Microscópio Microscópio Origem Origem Banheiro Banheiro Prejuízo Prejuízo Garçonete Garçonete Congelar Congelar Transbordar 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 CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL NADAR 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 RETORNA 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 FRESCO 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 RECIOSO 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 VÊNUS 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 ESTÍMULO 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 METEVÓ 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 SEU 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 ESTACIONAMENTO 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 CIDADE NATAL CIDADE NATAL NADAR 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 Recioso Vênus Vênus Estímulo Estímulo Metrô Metrô Céu Céu Comparquilhar 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 Pobre 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 Apartamento 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 Atividade 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 Mercúrio 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 Gato 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 Minuto 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 Bravura 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 Hipopótamo 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 Giste Compartilhar 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 Pobre Pópto Pópto Apartamento Apartamento Atividade Atividade Mercúrio Mercúrio Gato Gato Minuto Minuto Bravura Bravura Hipopótamo 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 Gistcera Gistcera Truc 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 Coeur Culler Aranha 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 Refúgio 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 Galeria 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 Primo 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 Seis 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 Rompas 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 Imagina 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 Truque 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 Chave 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 Colher 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 Aranha 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 Refúgio 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 Galeria 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 Primo Primo Seis 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 Co Web Pernes Rompas Imagina Imagina Escala 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 Mentz 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 Tulipa 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 Pont 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 Solta 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 Felicitar 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 Eterno 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Laboratório 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 Perigoso 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 Escala Escala Mente Mente Tulipa Tulipa Ponte Ponte Solta Solta Felicitar 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 Eterno Eterno Escova Dental Escova Dental Laboratório Laboratório Perigoso Perigoso Passeio 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 Pescaria 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 Impressão 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 Sweater Suéter 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 Cavalaria 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 Fumaça 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 Cheiro 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 Régua 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 Registro 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 Herditariedade 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 Passeio 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 Pescaria. Pescaria. Impressão. Impressão. Suéter. Suéter. Cavalaria. Cavalaria. Fumaça. Fumaça. Cheiro. Cheiro. Régua. Régua. Registro. Registro. Herditariedade. Herditariedade. Tesouras. 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 Deleitado. 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 Afregue. 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 Salve. 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 Empresa. 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 Laicuna. 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 Aritmética. 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 Aip. 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 Permissão. 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 Tesouras. Tesouras. Deleitado. Deleitado. Afregue-te. Afregue-te. Abrir. Abrir. Salve. Salve. Empresa. 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 Laicuna. Laicuna. Aritmética. Aritmética. Aipo. 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 Permissão. Permissão. Inveja. 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 Porta. 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 Estalar. 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 Dó. 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 Talento. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Vestir. 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 Pinhasco 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 Ponto 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 Espírito. 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 Enveja. Enveja. Porta. Porta. Estalar. Estalar. Dom. Dom. Talento. Talento. Desenho animável. Desenho animável. Vestir. Vestir. Pinhasco. Pinhasco. Ponto. Ponto. Espírito. Espírito. Folha. 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 Recuperar. 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 Dificuldades. 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 Lareira. 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 Emoção. 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 Gravitação. 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 Darfo. 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 Ocupado. 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 Contudo. 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 Multidão. 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 Folha. Folha. Recuperar. Recuperar. Dificuldade. Dificuldade. Lareira. Lareira. Emoção. Emoção. Gravitação. 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 Contudo Multidão Multidão Limitar 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 Bravo 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 Importante 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 Osso 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 Bombear 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 Limão 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 Julho 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 Cerveja 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 Temporada 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 Janeiro 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 LIMITAR 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 Osso 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 Bombear 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 Limão 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 Julho 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 Cerveja 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 JANEIRO 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 Veículo 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 Novo 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 Criativo 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 Altura 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 Filme 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 Detalhe 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 Olhar 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 Casamento 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 Serviço 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 Lava 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 Veículo 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 Novo 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 Criativo 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 Altura Altura Filme 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 Detalhe Detalhe Olhar 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 Casamento 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 Serviço Serviço Banheira 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Projeto 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 Mão 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 Giro 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 Honra 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 Colina 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 Enredo 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 Inventar 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 Saltar 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 Banheira 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Projeto Projeto Mão Mão apoy hems иногда Chi Gilo Giro Giro Enredo Inventar Inventar Saltar Saltar Isca 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 Opinião 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 Corrente 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 Mastigaço 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 Kupa 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 Osso 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 Mamei 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 Ilha 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 Precioso 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 Luta 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 Isca Isca Opinião 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 Corrente 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 Mastigas Mastigas Kupa 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 Osso 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 Mamei Mamei Ilha 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 Precioso 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 Luta 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 Antigo 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 Presunção 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 Estúpido 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 Peru 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 Escalar 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 Pinista 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 Ensolarado 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 Portão 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 Chão 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 Aeroporto 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 Antigo Antigo Presunção Presunção Estúpido Estúpido Peru Peru Escalar Pinista Pinista Ensolarado Ensolarado Portão Portão Chão Aeroporto Aeroporto Marte 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 Acordado 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 Exercício 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 Lábio 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 Polgada 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 Eutricidade 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 Prosa 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 Desvanecer 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 Lançamento 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 Paredal 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 Marte 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 Acordado Acordado Exercício Exercício Lábio 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 Pulgada 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 Eutricidade 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 Desvanecer 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 Lançamento Lançamento Paredal Paredal Preconceito 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 Tio 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 Colar 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 Horizonte 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 Galo 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 Estud 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 Forno Forno Anual 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 Formiga Formiga Adiante 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 Tio, tio, colar, colar, horizonte, horizonte, galo, galo, estuto, estuto, forno, forno, anual, anual, formiga, formiga, adiante, adiante, suco, 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 toalha, 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 camava, 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 comando, 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 privilégio, 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 braço, 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 andorinha, 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 campo, campo, Campo Campo Pol 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 Suco Toalha Toalha Camada Camada Comando Comando Privilégio Privilégio Elogio Elogio Braço Braço Andorinha Andorinha Campo Campo Pol Pol Coelho 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 Atrás 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 Proveja 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 Trombeta 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 Advertir 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 Feio 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 Diminuir 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 Caverna 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 Compromisso 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 Preders 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 Coelho Coelho Atrás Atrás Proveja Proveja Trombeta Trombeta Advertir Advertir Feio Feio Diminuir Diminuir Caverna Caverna Compromisso Compromisso Preders Preders Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Primeiro 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 Ele Especial E Especial 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 Universo universo, 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 dentista, dentista, dentista. resta já resta já ebaña 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 abelha acho 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 transmissão 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 atitude 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 muito pequeno muito pequeno primeiro primeiro especial especial universo universo dentista 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 rastejar rastejar abelha abelha adversity no er estê estou aumentando el forte prever 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 instinto 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 museu 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 residir 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 em geral em geral em geral em geral em geral resultado 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 triângulo 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 banco 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 palco forte 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 prever prever instinto instinto município museu museu município museu museu em geral em geral em geral em geral Resultado Triângulo Banco Palco Deserto 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 Olho 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 Crítica 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 Porco Porco Calendário 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 Comum 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 Ampliar 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 Murciaria 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 Deserto Deserto Olho Crítica Crítica Porco Porco Calendário Calendário Comum Comum Bif Bif Ampliar Ampliar Tigela Tigela Murciaria Murciaria Romance 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 Policial 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 Habilidade Abilidade Habilidade Habilidade Rer glance Rer lance Rer lance Relance Tertaruga 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 Teto 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 Difícil 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 De praia De praia De praia De praia Continuar 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 Plástico 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 Romance Romance Policial Policial Habilidade Habilidade Relance Relance Tertaruga Tertaruga Teto 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 Difícil 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 De praia De praia De praia Continuar 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 Plástico 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 Desajo 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 Ocultar 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 Facilmente 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 Far Sal Sal. 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 Lucro. 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 Auditório. 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 Cadeira. 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 Documento. 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 Viado. 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 Chapéu. 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 Desejo. 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 Ocultar. Ocultar. Facilmente. Facilmente. Sal. Sal. Lucro. 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 Auditório. Auditório. Cadeira. Cadeira. Documento. Documento. Veado Veado Chapéu Chapéu Alegre 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 Pescador 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 Presa 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 Abençoe 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 Passatempo 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 Toro 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 De Várias De Várias De Várias Relâmpago 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 sair 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 estação 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 alegre alegre pescador pescador presa presa abençoe abençoe passatempo passatempo toro de várias de várias relâmpago relâmpago sair sair estação estação vizinho 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 bahia 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 ciência 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 tocar Estranjairo-me Obstaculo Ganhar Ganhar Gosto 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 Sofá Sfá 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 Sábio 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 Vizinho Vizinho Bahia Bahia Ciência Ciência Tocar Tocar Estranjairo Estranjairo Obstáculo Obstáculo Ganhar 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 Sábio Gatinho 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 Machucar 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 Robô 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 Fundição 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 8 8 8 8 Pescoço 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 Frio 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 Nevado 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 Agarrar 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 Liberdade 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 Gatinho Gatinho Machucar Machucar Robô Robô Fundição Fundição Oito Oito Pescoço Pescoço Frio 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 Nevado 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 Agarrar Agarrar Liberdade 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 Piquenique 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 Escola 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 Solo 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 Suave 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 Dimit 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 Simbolizar 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 Pente Pente Concentravo 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 Classificação 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 Público 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 Piquenique Piquenique Escola Escola Solo Solo Suave Suave Limite Limite Simbolizar Simbolizar Pente 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 Concentravo Concentravo Classificação Classificação Público Público Completo 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 Motocicleta 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 Modéstia 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 Cortina 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 Parada 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 Surpreso 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 Alfaih Alfaiat 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 Oficial 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 Fígado 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 Vidro 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 Completo Completo Motocicleta Motocicleta Modéstia Modéstia Cortina Cortina Parada Parada Surpreso Surpreso Alfaiate Alfaiate Oficial Oficial Fígado Fígado Vidro 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 Quieto 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 Deficiência 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 Irmã 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 Gênio 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 Importam 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 Civilização 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 Brilho 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 Ver Rotina 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 Beira 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 Quieto Quieto Deficiência Deficiência Irmã Irmã Gênio Gênio Importam Importam Civilização Civilização Brilho Brilho Ver Ver Rotina Rotina Beira Beira Marinha 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 Conduzir 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 Aluna 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 Anel 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 Vela 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 Castanho 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 Paz 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 Elf 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 Quinto 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 Marinha Marinha Conduzir Aluna Aluna Anel Anel Vela Vela Castanho Paz Paz Alvo Alvo Rio Quinto 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 Espaguete 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 Foga 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 Proprio 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 Tráfego 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 Pera 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 Coro 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Tubarão 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 Quadra 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 Espaguete Espaguete Foca Foga Próprio Próprio Tráfego Tráfego Missão Missão Pera Pera Coro Coro Olhar fixamente Olhar fixamente Tubarão Tubarão Quadra Quadra Pão 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 Sul 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 Tecnologia 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 Bem-sucedido 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 Quarta-feira Quarta-feira Torção 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 Criatura 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 Relaxar 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 Cessar 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 Bolo 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 Sul Sul Tecnologia Tecnologia Bem-sucedido Bem-sucedido Quarta-feira Quarta-feira Torsão Torsão Criatura Criatura Relaxar Relaxar Cessar Cessar Bolo Bolo Submarino 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 Sanduíche 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 Poluição 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 Trimestre 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 Explorador 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 Discutir 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 Giz 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 Honesto 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 Barco 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 Grama 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 Submarino Submarino Sanduíche Sanduíche Poluição Poluição Trimestre Trimestre Explorador 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 Discutir 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 Giz Giz Honesto 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 Barco 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 Grama Grama Cão 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 Evu 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 Furioso 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Olho para deslizar, 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 deslizar. Tradicional, 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 união, união. Prosperidade 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 Etor 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 Contagem Cão Cão Avô Avô Furioso Furioso Olho para Olho para Deslizar, deslizar. Tradicional 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 União 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 Prosperidade 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 Etor 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 Contagem 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 Mer 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 Schima Schema 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 Decorar Decorar Cozinha 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 Perna 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 Inferior 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 Tormentoso 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 Costela 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 Pomar 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Mar Mar Esquema Esquema Decorar Decorar Cozinha Cozinha Perna Perna Inferior Inferior Tormentoso 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 Costela Costela Pumar Pumar Morrer de fome Morrer de fome Interruptor 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 Órgão 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 Receber 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 Já 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 Maio 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 Entrada 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 Estômago 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 Verbeiro 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 Lugas 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 Ping 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 Interruptor Interruptor Órgão Órgão Receber Receber Já Já Meio Meio Entrada Entrada Estômago Estômago Berbeiro Berbeiro Lugas Lugas Pingo Ping Bárbaro 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 Püema 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 Reserva 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 Convite 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 Sagrado Capacete 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 Definição 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 Faço 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 Aroma 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 Bárbaro Bárbaro Poema Poema Reserva Reserva Convite Convite Padronizar Padronizar Sagrado Sagrado Capacete 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 Elitura Definição Definição Faço 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 Aroma 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 Menteiga 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 Vantagem 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 Pirámide 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 Balé 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 Mito 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 Afetar Afetar Literatura 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 Existência 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 Via 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 Armadilha 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 Manteiga Manteiga Vantagem Pirâmide Pirâmide Balé Balé Mito Mito Afetar Afetar Literatura Literatura Existência Existência Dia Dia Armadilha Armadilha Novo 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 Borde 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 Caos 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 Soberençalha 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 Velozes 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 Célula 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 Orgulhoso 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 Acontecer 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 Caixo 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 Lápis 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 Novo 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 Borde Borde Caos 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 Soberençalha 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 Velozes Velozes Célula Célula Orgulhoso Orgulhoso Acontecer Acontecer Queijo Queijo Lápis Lápis Navio 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 Cama 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 Propósito 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 Cuidado 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 Religioso 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 Rugá 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 Desapontado 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 Animal 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 Bateria 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 Eltrónico. Navio. Navio. Cama. Cama. Propósito. Propósito. Cuidado. Cuidado. Religioso. Religioso. Ruga. Ruga. Desapontado. Desapontado. Animal. Animal. Bateria. Bateria. Eltrónico. Eltrónico. Conflito. 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 Queixo. 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 Nubuloso. 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 Més. 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 Favuert. Favor. 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 Apagador. 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 fochicha perdoar 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 casanhoto 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 pele 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 conflito queixo queixo nebuloso nebuloso mês mês favor apagador 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 queixo 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 tem Cofinho, 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 Desperdício, Desperdício, Desperdício. Casa de Fazenda, Casa de Fazenda, Casa de Fazenda, Casa de Fazenda. Chatiap, Chatiap, Chatiap. Fantasia, 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 Fantasia. Tópico, Tópico, Tópico. Quero, 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 Quero. Monopólio, Monopólio, Placa, Placa, Placa. Terça, Terça, Colfinho, Cofinho, Desperdício, Desperdício. Casa de Fazenda, Casa de Fazenda, Casa de Fazenda. Chatiap, Chatiap. Fantasia, 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 Tópico, Tópico. Quero, 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 Monopólio, Monopólio, Placa, 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 Proteger. Proteger, 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 Proteger. Ombro, 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 Ombro. Grosseiro Queimar 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 Suspeito 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 Verão 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 Cachecol 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 Revelar 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 Botão 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 Moeda 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 Proteger Ombro 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 Grosseiro 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 Begrاط Suspeito 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 Botão Moeda Moeda Frango 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 Abacaxi 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 Pelar corda Pelar corda Pelar corda Pelar corda Barato 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 Outubro 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 Polgar 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 Cussar a ranhão. Cintuas. 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 Simples Perto Acertar Acertar Frango Frango Abacaxi Abacaxi Pelar corda Pelar corda Brato Brato Outubro Outubro Polgar Polgar Cussar Arranhão Cussar Arranhão Simples 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 Perto Perto Acertar Acertar Precisar 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 Dirçom Café 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 Sólido 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 Ocidental 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 Manhã 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 Elementar 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 Esforço 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 Virar 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 Refrigerante 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 Precisar Precisar Gerson Café Café Solido Solido Ocidental Ocidental Manhã 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 Elementar Elementar Esforço Esforço Virar Virar Refrigerante Refrigerante Esquerda 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 Espada 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 Pleno plano 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 curva 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 evitares 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 propor 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 laranja 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 pavaria bavaria segundo 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 passar 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 esquerda esquerda espada plano plano curva curva evitar evitar propor propor laranja laranja pavaria 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 segundo passar 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 cometa 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 entrar 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 come triumfun 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 Prata Generosidade Generosidade Despertar Resistência Biscoito 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 Cobertura 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 Falcão 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 Cometa Cometa Entrar Entrar Triunfo Triunfo Prata Prata Generosidade 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 Despertar 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 Resistência 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 Biscoito 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 Durante 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 Fábula Fome 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 Governo 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 Violento 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 Olhar em volta 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 Teatro 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 Largura 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 Conta 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 Grande Grande Fábula Fábula Fome Fome Governo Governo Violento Violento Olhar em volta Olhar em volta Teatro Teatro Largura Largura Conta Conta Espelho Espelho Olvum 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 Treinador 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 Umidade 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 Travesseiro 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 viagem 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 beleza 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 horror 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 leite 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 1A 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 2A 1A 1A 2A 1A 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 Viagem Beleza Beleza Horror Horror Leite Leite Wane Wane Vazo Vazo Balaya 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 Dirigir 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 Canguru 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 Soldado 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 Temperatura 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 Sensato 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 Arte 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 Provista 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 Consciência 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 papel, 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 balaia, balaia, dirigir, canguru, canguru, soldado, soldado, temperatura, temperatura, sensato, sensato, arte, arte, revista, 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 consciência, consciência, papel, 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 promessa, 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 trabalhos, 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 guarda, 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 base, 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 economia, 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 mágico, 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 as vezes as vezes as vezes as vezes as vezes as vezes juvenil 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 comida 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 método 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 promessa 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 trabalho 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 guarda 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 base 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 economia 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 mágico 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 as vezes as vezes as vezes juvenil juvenil com comida 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 método 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 esvaziar 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 sala de aula sala de sala de aula sala de aula sala de aula honestidade 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 Maçante 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 Persuadir 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 Dieta 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 Sorvete 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 Bates 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 Ventoso 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 Cantor 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 Esvaziar Esvaziar Sala de aula Sala de aula Honestidade Honestidade Maçante Maçante Persuadir Persuadir Dieta Sorvete Sorvete Wattes Wattes Ventoso Ventoso Cantor Cantor Tarde 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 Músico 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 Água 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 Ónibus 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 Cotevelo 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 Trancar 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 Durido 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 Proceso 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 Sacrifício Sacrificio 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 Experiência 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 Tarde Tarde Músico Músico Água Água Ônibus Ônibus Cotevelo Cotevelo Trancar Trancar Durido Durido Processo Processo Sacrifício Sacrifício Experiência Experiência Molhado 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 Independência 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 Calça 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 Diamante 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 Cego 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 Teoria 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 Educavo 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 Educado Ajuda 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 Semana 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 Parede 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 Molhado Independência Independência Calça Calça Diamante Diamante Cego Cego Teoria Teoria Educado Educado Ajuda 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 Semana 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 Parede Parede Destruir Destruir-se 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 Corpo de Bombeiro 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 Sonho 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 Sala de Estar Sala de Estar Sala de Estar A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Casar 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 Profundo 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 Adormecido 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 Leve 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 Repolho 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 Destruir 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Sonho 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 Sala de Estar Sala de Estar Sala de Estar A final de semana A final de semana Casar Casar Profundo Profundo Adormecido Adormecido Leve Leve Repolho Repolho Infância 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 Vampiro 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 Ativo 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 Coragem 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 Sveir 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 Mobília 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 Inteligência 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 prevalecer 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 cenário 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 aperto 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 infância infância vampiro ativo 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 coragem coragem chuveiro chuveiro mobília mobília inteligência inteligência prevalecer 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 cenário cenário aperto aperto filha 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 palzinho palzinho cibonete 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 germe 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 troca 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 individual 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 enigma 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 garrafa 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 dedo 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 jovem 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 filha filha palzinho palzinho sebonete sebonete germe germe troca troca individual 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 enigma 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 garrafa 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 dedo dedo jovem 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 cigarra 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 refeição 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 Proverência Proverência Pó 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 Pombo 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 Porcento 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 Durante 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 Picante 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 Galinha 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 Morango 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 Cigarra Cigarra Refeição 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 Proverência 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 Pó Pó Pombo 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 Porcento 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 Durante 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 Talento Picante Galinha Galinha Morango Morango Justa 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 Lago 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 Centrum 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 Pissajairo 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 Capaz 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 Económico 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 Sujeito Relógio 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 Introduzir 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 Corpo 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 Justa Justa Lago Lago Centro Centro Pissageiro Pissageiro Capaz Capaz Económico Económico Sujeito 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 Relógio Relógio Introduzir 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 Corpo 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 Agosto 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 Secon 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 Alma 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 Suje 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 Vocação 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 Justiça 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 Gravidade 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Coração 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 Agosto Agosto Garganta Garganta Seco Seco Alma 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 Sujo Sujo Vocação Vocação Justiça Justiça Gravidade 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Coração 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 Boneca 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 Herói 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 Artista 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 Aplaudir 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 Seubores 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 Pintura 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 Escrever 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 Influência 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 Mil 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 Plutão 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 Boneca Boneca Herói Herói Artista Artista Aplaudir Aplaudir Sabores Sabores Pintura Pintura Escrever Escrever Influência Influência Mil 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 Plutão Plutão Caneta 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 Patrão 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 Esfera 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 Presidentes Afiado Afiado Um Odium 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 Seir 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 Oro 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 Caneta Patrão Patrão Esfera Esfera Cheio Cheio Presidentes Presidentes Afiado Afiado Um 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 Em O이라 Obrigada Os Os Ouro Ouro Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Dois 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 Um turno 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 Vejo 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 Um 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 Unha Reposa 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 Luva 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 Fino 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Dois Dois Um túnel Um túnel Todo Todo Vejo Vejo Instrumento Instrumento Unha Unha Reposa Reposa Luva Luva Fino Fino Kilograma 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 Tumulto Glória 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 Lagoa 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 Hamburger 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 Colômetro 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 Exposição 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 Lento 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 Quadrado 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 Gravata 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 Kilograma Kilograma Tumulto Tumulto Glória Glória Lagoa 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 Hamburger Kilometro 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 Lago Exposição Lento Lento Quadrado Quadrado Gravata Gravata Ableed 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 Lenda 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 Pesar 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 Anacronismo 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 Desgraça 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 Vinho 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 Universidade 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 Terceiro 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 Cola, 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 estante, 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 abelir, abelir. Lenda, lenda, pesar, pesar, anacronismo, anacronismo, desgraça. Desgraça, vinho, vinho, universidade, universidade. Terceiro, 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 cola, cola, estante, estante, veja. Veja, veja, veja. Junho 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 som rosa 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 sombrio 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 casaco 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 quadro negro quadro negro quadro negro quadro negro quadro negro cabelo 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 veja 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 junho junho junts junts vidro do pé vidro do pé som 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 rosa 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 sombrio sombrio casaco 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 quadro negro quadro negro cabelo cabelo nevita всё s 2 membro fluxo 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 sala de jantar sala de jantar sala de jantar sala de jantar março 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 quinta-feira quinta-feira responsabilidade 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 Loja 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 Caderno 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 Gavita Gavita Membro Membro Fluxo Fluxo Sala de jantar Sala de jantar Março Março Globo Globo Quinta-feira Quinta-feira Responsabilidade 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 Longe Longe Caderno Caderno Família 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 Arrepender-se Arrepender-se Vacho 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 Gigante 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 Alto 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 Onça 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 FACTO 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 Controlo Remoto Hipocrisia 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 Frase 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 Família Família Arrepender-se 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 Baixo Baixo Gigante Gigante Alto Alto Onça Onça Facto Facto Controlo remoto Controlo remoto Hipocrisia Hipocrisia Frase Frase Febre 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 História 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 Agricultor 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 Ninho 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 Advogado 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 Nublado 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 Erro 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 Ingrim 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 Sopa 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 Polvisão 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 Febre 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 Ninho. Advogado. Advogado. Nublado. Nublado. R. R. Ingram. Ingram. Sopa. Sopa. Pulvisão. Pulvisão. Branco. 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 Arranha seu. Arranha seu. Arranha seu. Arranha seu. Reino. 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 Biblioteca Sobre 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 Tigre 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 Antepassado 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 Pai 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 Escritório 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 Tênis 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 Branco Branco Arranheceu Arranheceu Rainon Rainon Biblioteca Biblioteca Sobre Sobre Tigre Tigre Antepassado Pai Pai Escritório Escritório Tênis Tênis Questionário 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 Dragão 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 Unicórnio 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Plantar 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 Perulhento 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 Acreditam 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 Estudioso 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 Acreditam 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 ao longo ao longo ao longo questionário questionário dragão dragão unicórnio unicórnio hoje em dia hoje em dia plantar plantar parulhento parulhento acreditam acreditam estudioso estudioso a principal a principal ao longo ao longo descasca 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 salada 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 ficção 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 resolver 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 incomodar 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 centímetro 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 Lucura 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 Rato 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 Puxar 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 Torcer 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 Descasca Descasca Salada Salada Ficção Ficção Resolver Resolver Incomodar Incomodar Centímetro Centímetro Um Loucura 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 Rato 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 Puxar Torcer Netação 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 Tretado 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 Tensão 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 Juiz 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 Munhoca Munhoca Tendência 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 Circunstância 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 Dour 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 Amarbo 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 Ambergir 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 Netação Netação Tratado Tratado Tensão Tensão Juiz Juiz Minhoca Tendência Tendência Circunstância Circunstância Dor Amargo Amargo Emergir Emergir Vermelho 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Meia-noite 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 Espero 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 Júpiter 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 Propaganda 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 Cobertor 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 desde a desde a desde a desde a relíquia 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 tepino 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 vermelho vermelho cartão postal cartão postal meia-noite 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 júpiter propaganda propaganda cobertor cobertor desde a desde a relíquia relíquia tepino tepino pia 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 corvo 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 largo 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 Nutrição Sexta-feira 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 Faca 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 Só 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 Mingue 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 Aluguel 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 Sozinho 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 Pia Corvo Largo Nutrição Sexta-feira Sexta-feira Faca Faca Só Só Ninguém Ninguém Aluguel Aluguel Sozinho Sozinho Rejeitar 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 Nação 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 Fazenda 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 Violino 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 Milagre 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 Nativo 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 Pogás 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 Ordem 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 Problema 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 Ferramenta 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 Rejeitar Rejeitar Nação Nação Fazenda Fazenda Violino Violino Milagre Milagre Nativo 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 Pogás Pogás Ordem Ordem É Problema 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 Ferramenta 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 Sentar 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 Era 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 Aguarde 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 Raiva 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 Prazer 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 Afeição 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 Sem 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 Am Dominaria Luminaria 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 Violão 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 Piloto 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 Sentar Sentar Era Era Aguarde Aguarde Raiva Raiva Prazer Prazer Afeição Afeição Sem Sem Luminária 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 Violão Violão Piloto Piloto Voz 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 Onda 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 Livro 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 Magia 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 Metade 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 Crescimento 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 Vitória 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 Evolução 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 Despesa 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 Cintura 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 Voz Voz Onda Onda Livro Livro Magia Magia Metade Metade Crescimento Crescimento Vitória 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 Evolução Evolução Despesa Despesa Cintura 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 Avião 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 Ganso 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Joqueta Juveta 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 Cerca 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 Lua 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 Macaco 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 Clima 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 Frustração 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 Banho 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 Avião 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 Ganso Ganso A floresta A floresta Joqueta Joqueta Cerca Cerca Lua Lua Macaco 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 Clima 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 Frustração Frustração Banho 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 Cisne 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 Importar 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 Diário 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 Caridade 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 Quantidade 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 Contidade Concurso 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 Modo 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 Campeão 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 Verde 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 Colocar 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 Cisne Cisne Importar Importar Diário Diário Caridade 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 Quantidade Quantidade Concurso Concurso Modo 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 Campeão 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 Verde 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 Colocar Colocar Amor PEDRA 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 MÁSIMO 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 NOITE 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 SEGURO 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 AINDA 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 AVENTURA 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 LIXO 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Tradição 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 Demitir-se Demitir-se Pedra Pedra Máximo Máximo Noite Noite Seguro Seguro Ainda Ainda Aventura 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 Lixo 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 Em breve Em breve Em breve Tradição Tradição Conhecer 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 Construção 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Chá 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 Cortésia 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 Supermercado 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 Pijamas 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 Chato 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 Conhecer Conhecer Construção Construção Ónibus Escolar Ónibus Escolar Lidar com Lidar com Chá Chá Cortesia Supermercado Supermercado Pijamas Pijamas Noivado Noivado Chato Chato Banulho 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 Futuro 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 Misturar 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 Escopo 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 Historiador Historiador Gentil 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 Resoluto Restorado Restorado Instrutivo 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 Louco Camelo 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 Barmulho Barmulho Futuro Futuro Misturar Misturar Escopo Escopo Historiador Gentil 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 Resoluto Resoluto Instrutivo 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 Louco Louco Camelo Camelo Arquiris 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 Construir 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 Gastar 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 Segredo cansado 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 pés 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 enteleto inteleto 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 cinzento 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 buraco 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 caixa de correio caixa de correio caixa de correio caixa de correio arquiris arquiris Construir Construir Gastar Gastar Segredo Segredo Cansado Cansado Pés Pés Enteleto Enteleto Cinzento Cinzento Buraco Buraco Caixa de Correio Caixa de Correio Patriotismo 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 Corredor 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 Gerite 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 Gerir Implorar 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 Famoso 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 Tolete 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 Resistente 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 Caminhão 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 Alface 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 Natureza 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 Patriotismo 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 Corredor 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 Gerir 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 Implorar 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 Famoso Famoso Tolão Dorja Corredor O tymor Escrita Corredor Corredor Mas Corredor Alface Natureza Natureza Fotógrafo 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 Cinto Sinto 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 Circum 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 Espiar 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 Redação 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 Reunir 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 Ponte 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 Adulto 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 De volta De volta De volta De volta Geladeira 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 Fotógrafo Sinto Sinto Cerco Cerco Espiar Espiar Redação Redação Reunir Reunir Ponto Ponto Adulto Adulto De volta De volta Geladeira 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 Farmacia 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 Dezembro, 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 compositor, 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 Ramo, 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 Repetits, 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 Fábrica, 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 Sabedoria, 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 Candidato, 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 Urar, 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 Voar, 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 Farmacia, Farmacia, Dezembro, Dezembro, Compositor, 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 Rabo, Rabo, Repetir, Repetir, Fábrica, 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 Sabedoria, Sabedoria, Candidato, 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 Orar, Orar, Voar, Voar, Estilo, 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 Est Sobreviver Científico 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 Vésibol 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 Garagem 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 Doces 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 Fortaleza 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 This 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 Tapagayo 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 Transporte 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 Estilo Estilo Sobreviver Científico Científico Vesibol Vesibol Garagem Garagem Doces Doces Fortaleza Fortaleza Dez Dez Papagaio 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 Transporte Transporte Doces To Doces Doces Half